Depois de dois dias internada, a atriz Vera Fischer recebeu alta. A artista, de 65 anos, chegou a ficar na UTI com quadro de pneumonia numa clínica particular na zona sul do Rio. Vera Fischer deixou o hospital nesta manhã e agradecia o carinho e a preocupação dos fãs. Uma semana antes de ser internada, a atriz havia sido submetida a uma lipoaspiração no abdômen.